Olá, novamente juntos para mais um vídeo de treinamento sobre os produtos Home Care Extratos da Terra. E eu, Elisette Garcia, coordeno a área técnica e trago mais conhecimento para vocês sobre os nossos produtos e hoje, em particular, o Serum Secativo Pontual, um produto que não pode faltar na pele acneica. Ele é um serum de redução da inflamação da acne, de ação rápida e pontual sobre a lesão. O secativo pontual reduz a inflamação e o grau da acne, secando pontualmente essa lesão. Reduz a vermelhidão no local e auxilia na cicatrização e, dessa forma, previne a formação das inoportunas cicatrizes. Os resultados são visíveis a partir de 6 horas após aplicação e esses resultados foram comprovados através de testes de eficácia, onde, após 6 horas de aplicação no local, 50% dos convidados a participarem dos testes perceberam que secou ou reduziu a acne, além de diminuir a inflamação e o inchaço no local. Após 24 horas, 90% dos voluntários perceberam a diminuição da vermelhidão, da inflamação, do inchaço e da acne no local da aplicação. 73% dos participantes perceberam a melhora na cicatrização e 57% tiveram a sua autoestima melhorada e aumentada após o uso do produto. Os ingredientes ativos dessa formulação são o ácido salicílico, o acneol e a melaleuca nanoencapsulada. A moda correta de se utilizar é higienizar a pele adequadamente antes da aplicação. A pele deve ser limpa e detoxificada com produto específico para esse tipo de pele. E aí você vai aplicar o sérum pontualmente sobre as lesões a serem tratadas e esperar a absorção total. Não é necessário retirar o produto. Quando necessário, aplique o sérum pelo menos duas vezes ao dia. Pela manhã, você vai usar o protetor solar logo em seguida. À noite, não há necessidade de usar protetor solar. Espero que vocês estejam junto de nós nos próximos vídeos de treinamento. Espero vocês. Até lá!